Olá pessoal, tudo certo? Meu nome é Felipe Serigatti, eu sou o coordenador do mestrado profissional em agronegócio da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e eu gostaria de apresentar o nosso mestrado para vocês. O mestrado profissional em agronegócio tem como objetivo justamente preparar o profissional que atua dentro dos setores ou o profissional que atua em outros setores da economia brasileira, mas que enxerga diversas oportunidades de carreira, oportunidades de negócio dentro do agronegócio brasileiro. Um profissional que atua dentro do setor precisa ter um conjunto de habilidades, entre elas conhecimento das ferramentas de economia e gestão, também tem que ter o conhecimento técnico na área de agronomia, além de conhecer o que tem acontecido na fronteira tecnológica do universo agro-brasileiro. Para atender esses objetivos, o nosso mestrado conta com três grandes núcleos que são tocados justamente por instituições que são referência em sua respectiva área. Por exemplo, na parte de economia e gestão, o nosso aluno vai ter aulas com professores e pesquisadores da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, que, de longa data, tem grande reconhecimento na área de economia e gestão. Porém, não basta o profissional do setor, que atua no universo agro-brasileiro, conhecer as ferramentas de gestão ou as técnicas de economia. Ele também tem que ter um conhecimento a respeito de agronomia. Para atender essa demanda, faz parte do curso, temos uma parceria com os professores e pesquisadores da Exalc. Inclusive, algumas das nossas aulas são realizadas justamente no campus da Exalc, lá em Piracicaba. Além do conhecimento de economia e gestão e o conhecimento em agronomia, é fundamental que o profissional que atua no setor ou que venha atuar no universo agro-brasileiro, o conhecimento a respeito do que tem acontecido na fronteira tecnológica do setor. Inclusive, é justamente a habilidade do setor, a capacidade dos profissionais que atuam no universo agro-brasileiro, incorporar tecnologia, incorporar inovação ao longo dos processos produtivos, que permitiu que o universo agro-brasileiro registrasse o crescimento, o sucesso que temos observado há um bom tempo, pelo menos duas ou três décadas aqui no Brasil. E para atender essa demanda, faz parte do nosso curso, contamos com a parceria dos pesquisadores da Embrapa. Inclusive, algumas aulas do curso não acontecerão aqui em São Paulo, mas acontecerão justamente na unidade da Embrapa, lá de Campinas. Para completar todo esse curso, o nosso aluno tem 24 meses, dois anos, em geral, em cinco, seis trimestres, o aluno completa os créditos e depois tem ali seis meses para desenvolver a sua dissertação. É importante lembrar que esse curso é um mestrado, mestrado e cito-senso, não é um MBA. Ou seja, além de ter um, apresentar o conhecimento mais profundo a respeito de todos os tópicos que serão estudados, habilita o profissional que concluir o curso, além de poder seguir a sua carreira profissional, também abrir uma segunda porta e manter alguma atividade do lado acadêmico. Por exemplo, atividade de docência ou, como é comum ter interesse, profissionais que atuam na área de pesquisa e de consultoria. Senhores, é possível obter maiores informações a respeito do nosso curso na nossa página. Além disso, há também os encontros junto com a coordenação. Em condições normais, esses encontros aconteceriam presencialmente, mas dada a situação excepcional que temos vivido, esses encontros serão realizados de maneira virtual. De qualquer forma, independente se for de forma presencial ou virtual, senhores, convidamos a todos que conheçam o nosso curso. Um grande abraço, espero encontrar os nossos encontros. Até a próxima, senhores!